Olá gente, estamos aqui dando banho de novo, os cães, vamos mostrar para vocês como é que eu banho. Olha aí, se gostou dá um like, se não gostou dá um like também, para me ajudar aí nessa caminhada. Esse é o Eric que eu estou banhando. É aqui dentro do canil mesmo, aqui ó. Dentro do canil. Para dar uma economizada, porque eu tenho três cachorros e gasta bastante. E é bom para carrapato, que bem que ele não está tendo carrapato. Para usar dele, está tendo e não está tendo. Mas o detergente, viu? Muito bom. Entendeu? Limpa bem e não faz mal para ele. Então, também está tendo e não está tendo. Eu acho que é bom. Aqui está tendo e não está tendo. E é um sucesso na torre. É só eu não vou quebrar e eu não vou quebrar. O Arthur está aqui me ajudando Oi Arthur Aqui Arthur Eu tenho o privilégio de ter um ajudante igual o Arthur Eu tenho o privilégio de ter um ajudante igual o Arthur Gente eu estou sentado aqui porque eu estou um pouco aqui machucado com minha perna Eu tenho o privilégio de ter um ajudante igual o Arthur Os dois brincando Eu tenho o privilégio de ter um ajudante igual o Arthur Eu tenho o privilégio de ter um ajudante igual o Arthur Mãe, deixa pra mim. Vai, Arthur, ele vai se bater. Vai, Arthur, ele vai se bater. Vai, Arthur, ele vai se bater. Ai, agora vai banhar as taras. 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 Gente, aproveita aí, dá um like aí, se inscreva aí também, vai nos ajudando aí, compartilhando com as pessoas, então é isso, curta o vídeo. Tchau. O quarto ajudando, mexendo os baldes O quarto ajudando, mexendo, 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 mexendo O quarto ajudando, mexendo, 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 mexendo Pronto, a escutara está pronta. Agora vamos ganhar um gato de cirote. Vamos. Vamos, vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.